A pintura que você gosta é só a paisagem, né? É, paisagem, coisa antiga que já teve, da cidade, né? Geralmente eu tô pintando aqui a rua que é do nosso pai, a rua do Rio de Janeiro, que eu moro. E antigamente era assim, a terra onde passava a vaca, a grega, aquele fuça que foi de 1870, eu gosto de fazer as coisas assim. Isso daqui eu criei, né? Foi uma criação que eu fiz. Ali eu já era um armazém de fundo, que o pessoal trabalhou. Naquele tempo, e tem mais outros trabalhos. Na Zaravalho eu gosto de pintar. Toda a sua infância? É, tem uns 5 anos que eu comecei a pintar. Qual o material que você usa aí? Eu uso aqui tinta de tecido. Aqui é tinta óleo, né? Tinta óleo. E aqui é tinta de tecido. Na Zaravalho eu tô pintando. Ok, obrigado. Pra matar o tempo.